Entre todos os hominídeos míticos, talvez o mais desconhecido seja o que, supostamente, habita as densas florestas tropicais de Sumatra, a maior ilha da Indonese, Orangbendek. Essa criatura apresenta a pelagem castanha, é pequena, podendo chegar até 1 metro e 50 de altura, se assemelha a um macaco, mas anda como um homem, seus avistamentos ocorrem desde o período colonial, sendo o menor.